E aí, meu amigo olhando, quem veio lá? Valeu, Omar, você é do mundo da vossa menina, agora largou o mundo do caminho, o mundo está alto, o mundo está alto, eu não sei mais dos poderes. Não trouxa o cartão legal, olha que eu não se parecia com graça, vem na rua, 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 Eles ganam o qualidade, vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua, vem na rua.